Se der assim parece que estamos na rua Não estamos, estamos no hotel É o nosso terceiro dia em Londres Já estamos a sair do nosso quarto de hotel para irmos tomar o pequeno almoço E hoje... Nosso pequeno almoço Muito, muito, muito bom É bom, não é? Tem sido uma correria enorme para chegar ao Excel London Andamos metro e metro E nem todos têm os elevadores para os carrinhos de bebê E ganámos-nos uma vez E temos de meia hora para lá chegar Será que o afirmos? 10 e 20 Nós vamos chegar à hora Há um minuto de atraso Há que ter fé Há que ter fé E aproveito para ver esta estação Que tem este... Um ternice toda Uau Incluindo os ecrãs Incrível Estão cheios E eu me dei tanto de forno Porque era o almoço O metro de Londres É das coisas mais complexas que eu já vi E muito mal organizado Quem é que dorme assim? Está na hora Vamos entrar no Spooky South Tchau 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 Pcoo Tchau Tchau Só acendo a luz quando ciframos o Enigma Que isto aqui Eu amo BB-8 So, eu adoro vivi a gente Iron Man, Iron Man, Iron Man 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 Iron Man Olá! Olha ali! Aqui está uma das atrações mais populares, a do Peter Pan, seja qual for, a Vizelântica. Impressionante! Ok, vocês disseram a usar os Mickey's e os Minnie's da altura eram bastante assustadores. Não! 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 É! Ah! Nem que estava a ter uma destas! Ah! Livro das histórias de Bedknobs and Brum Sticks! É tão lindo! Música E claro, agora é a parte do consumismo, já sabem como é O que são estes livros? O que são estes livros? Nós já terminámos a exposição de Z100 que foi espetacular Minha amiga Ana Não posso filmá-la muito Porque ela depois pode não gostar dos direitos Fizemos uma almoção Melody não torneceu Está fofinho E agora estamos a ir para Camden Town Para vamos almoçar lá no Wendy's E andar para lá um bocadinho Amba! O que veste a ver a Disney? Tu gostaste da Disney? Gostaste? Gostaste a Disney 100? Já estamos em Camden Town e vamos almoçar ali no Wendy's Estão os nossos almoços no Wendy's Vou ver o Santa em Chile Eu tenho estes batatas Diogo, isto é para ti Não é bom Já estamos em Camden Town Já estamos em Camden Town Estamos aqui em São Bues Tridentes Vou estar super feliz porque diz que é a rua da Cangalhau Esta mala é muito fixe E aí é? Encontramos um café português Que tem um Se eu dou pastel de nata É É Uau Sempre a abarrotar de gente É impossível Há coisas para toda a gente Todos os tiros, todas as marcas É 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 Soltamos Olha só esta loja! Tipo Ansel & Gretel! Muito! O Melvin esteve a dormir toda a tarde. Toda a tarde. Duas horas. Duas horas. Entrou na loja dos doze. Acordou logo. Eu vou tombar! Olhem para estes lodos! Olhem só! Que eslabana! Um doze gigantesco! E o do Wilson? Acabamos nós, a Ambar adormeceu. E continuamos aqui porque é mental. Então... Melvin! Ok! Melvin! Ok! E cá estamos nós na famosa cyberpunk. Uau! Fez coisas mais malucas. Neon! Já estamos no hotel outra vez. E foi... Foi muito caçativo hoje, mas foi incrível! Até os meninos se divertiram. Não foi amor? E agora é preparar... É jantar qualquer coisinha. Preparar as coisas... Para durante a noite e para amanhã de manhã. E pronto! Declar faldas. Dá leites. Por a dormir. Já sabem como é. Um bebês. E descansar. E eu vou terminar este vlog por aqui. Espero que tenham gostado. Foi... Para nós foi um dia inacreditável. A Disney... Foi... Foi muito emocionante. E pronto. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena vir. Foi uma... Uma viagem. Pelo tempo. Da Disney e de todas as marcas que eles adquiriram. Assim me despeço. Adeus. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.